Boa noite Hã? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ué, uma terra? Uma areia? O jogo tem Ah, achei comida! Achei comida! Deixa eu ver aqui Uh, comida! Agora é que no oficínio de fome Mas, onde eu tô? Onde eu fui parar? Não, onde eu tô? Ué, o que é isso? Tartaruga? Ovelha? Nunca vi ovelha preta Olá, pessoas! Mas o que eu faço? Vou pegar madeira Tartaruga? Tartaruga? Nunca vi um tipo de árvore igual a esse para fazer uma casa só que vai ser pequena Quarenta Deixa eu ver como consegue mas eu vou comer essa maçãzinha Eu tenho mais vida Estou preparado Agora eu vou comer cenoura Não, machuquei O techo está batendo essa ovelha Nunca vi uma ovelha preta Qual é essa? Já faz muito uma vez Já faz muito mais Vamos lá. Vamos lá. Tenta coisa aqui. Tinha tudo um inventário. Não sei o duplo de quatro. Só sei que dá pra fazer uma casinha. Ah, eu machuquei. O meu carro vai ser um pouco grande. Tão noitecendo. É melhor eu fazer minha casa logo. Eu vou botar ali minha cama. Tchau. 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 VENENO! Só tem um de tudo